Pum! Olá, meus amigos e bem-vindos ao DAC TV, canal da Fraternidade Luso-Brasileira. No vídeo de hoje, vamos falar de uma matéria bastante importante, relevante para a sua situação, no caso de ter chegado a Portugal e ter tido alguém, um cidadão nacional ou um cidadão estrangeiro legalizado em Portugal, que serviu de ser o representante fiscal na hora de você obter o número mais importante que você podia obter e que deve fazê-lo o quanto antes, depois de chegar cá, que é o número de identificação fiscal, equivalente ao vosso CPF. Precisa de um representante fiscal para se inscrever como não-residente, porque você não tem um domicílio fiscal aqui em Portugal. Certo? Muito bem. Quando for-se a se for inscrever, a morada que vai ficar associada para a correspondência das finanças é a morada do seu representante fiscal, aquela alma caridosa. E vai ficar associada a você o seu endereço do Brasil, que você tem de comprovar, portanto, traga o seu PB4 ou a sua declaração de imposto de renda, algum tipo de documento que sirva de comprovante de morada brasileira. Mas pronto. Como é que você faz para depois remover o representante fiscal? Essa alma caridosa? Em primeiro lugar, você deve saber que convém, portanto, você dar-se bem com portugueses, investir em relacionamentos com portugueses, em amizades com portugueses, etc. e tal. Porque, nomeadamente, é a melhor forma de você garantir que consegue um representante fiscal. Isso é a minha opinião. Pronto. Cada qual tem a sua. É uma das razões pelas quais você deve não se relacionar apenas com outros brasileiros, porque entende-se perfeitamente que sim, mas digamos que você também tem um interesse investido em tentar devolver ao país que o vai acolher. E é útil para você que o faça, porque os portugueses têm mais possibilidades de ajudar você, como é compreensível. Mas chega a um belo dia em que você, imagina, se incompatibiliza com a pessoa que foi boa para você. Deve saber, em primeiro lugar, que a pessoa pode renunciar a ser seu representante fiscal. E no caso dela fazer, e para o fazer, ela bastará enviar para a sua morada uma carta registrada com um aviso de recepção a dizer que vai, que renuncia a ser seu representante fiscal e fazer exatamente o mesmo envio para as finanças, para a autoridade tributária, acompanhado da prova de que fez o envio para você também. E a partir do momento que eles desvincularem o nome do seu representante fiscal de você, você, se não tiver condições de ser você própria, a sua própria representante, você vai ficar com o seu nível suspenso e isso vai ser muito mau para você. Portanto, você não quer deixar chegar a essa situação. Muito bem, mas imagine que tudo está a correr bem com você e você quer desvincular o seu representante fiscal. Quer que fique o seu domicílio fiscal no seu nome. Como é que você faz isso? Tem duas possibilidades. Ou através de um contrato de arrendamento, portanto você tem que ter um contrato de arrendamento em seu nome, seja de um quarto ou seja de uma habitação completa, e então vai até às finanças, a uma repartição das finanças, e eles fazem essa alteração. Ou a segunda possibilidade que você tem é quando você tiver um contrato de trabalho, também em seu nome, que também aceitam. No entanto, o que diz a lei é que precisa de um contrato de trabalho, desculpe, de um contrato de arrendamento de duração superior a seis meses. É isso. Muitas finanças aceitam também o contrato de trabalho. É dessas duas formas que você poderá remover o seu representante fiscal, passando a ter um domicílio fiscal próprio. E isto vai ser muito importante para você, porque na hora que você for fazer a sua manifestação de interesse na residência junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, será muito boa a ideia que você tenha um domicílio fiscal próprio. Muito bem. Caso contrário, a morada que vai constar do seu nível é a morada brasileira e não cai muito bem junto do CER. Portanto, é algo que você deve pensar em fazer antes de manifestar o interesse na autorização de residência. Espero que tenham gostado. Se gostou e quer para mais vídeos sobre Portugal e incentivar a fraternidade luso-brasileira, deixe aí o seu curtir. Inscreva-se no canal se é a sua primeira vez. E comente. Coloque as suas questões para novos vídeos. Até logo.